Salve galera, salve, salve, é madrugada, é domingo, estamos na feira Fala, fala, fala pra eles, fala pra eles Aí, já estamos já aqui já galera Madrugada, caçando hardware na feira do rolo, na feira de São Cristóvão aí Aqui no centro do Rio, né? É, aqui é centro já, é início do centro já É início do centro, início do centro Os ratão já estão no ar Vem comigo, vem comigo Ó, madeirado no like aqui embaixo Quem for novo, se inscreve no canal Se inscreva no meu tinel Bora galera Vambora, vambora caçar aí Vamos ver se a gente acha alguma coisa Se tiver bastante coisa aí Placa de vídeo, placa mãe, processadores Ryzen, Core 9, RTX Sonhar Não custa nada, né? Vambora Vambora Monitorzinho ultra-wide da LG Infelizmente está quebrado, ó Aí é sacanagem Bonitão, tem duas entradas HDMI Deixa eu dar um Caraca, top demais, né cara? Ó, fizeram aí Seria do bolo, hein? Funcionando, o cara falou que está funcionando, ó 167 Xtreme 4 Pra LGA Seria do bolo, né? É, 11.55 E aqui a frequência das memórias Eu vi, pô, eu vi Vi o vídeo aqui dela Funcionando Parece que os capacitores são banhados a ouro Parece que são banhados a ouro Tá meio O flash não dá pra pegar direito Mas é isso aí Vou passar aqui pros inscritos aqui Que estão pegando um ratão aí Talvez Ah, já pegaram até um quadro aí Mostra aí pra galera Aí, ó Olha o quadro bonito que eles pegaram Só tá rasgadinho aqui Tem que colar Só bota um durex É, passa um durex aqui e acabou aí, ó Galera que gosta de LOL Eu não curto LOL, não Mas... Vamos ver esse gabinete aqui da... Da Pichal? Isso aí, mano? Da Asus Tá com adesivo da Asus É, tava com 4Xtreme aqui, não 4X7 Xtreme É Deve ter sido aqui, ó Tinha um i7 Viu o soquete, mano Dá uma olhada aí Tira devagar Tá inteirinho? Inteirinho, inteirinho Inteirinho, galera Soquete, ó Inteirinho, ó Serinho amassado É briga, é briga, é briga, é briga Olha, galera, dois fãs aqui Da Corsair Deve ser LED Tem em cima não, em cima não tem não A fonte aí embaixo Foi, foi Foi, foi Toca demais É bem mais antiga Receba Como se fosse uma... Carregamento e indução, né? Tem que tomar cuidado, galera Com esses arranhados aqui, ó Pode romper trilha Tem que nem ver Super Nintendo pra caraca, ó Nintendo Wii Atari PS2 FAT Vários Nintendo Wii aqui É um Baby, ó PS1 Baby PS1 FAT PS2 Master System ali Centro de uns jogos na memória Outro Master System Acho que é um pouco antigo Caraca, fran Console pra caramba Tem uns controles aí Original Esse aqui é o original Vários cartuchos de Coga Boy Coga Boy Ainda tem pasta térmica aqui ainda, ó Tem umas 6 aqui De tubinho aqui, ó 6 pasta térmica de tubinho De sachê ainda tem bastante aí, ó 1 real Cada uma aqui é 30 Se levar 2 é 50 Então ainda tem umzinho aqui, ó E5-2609 Deve ser um quad-core Isso aqui? É um quad-core Coloca aí nos comentários E essas memórias aí, negão? DDR3 2 GB 4 GB pra notebook 2 GB 4 GB da Master Notebook Tá quebrado É, aqui tem que colocar um Colocar o adaptador novo aqui Arrancado de 775 Placa pra caramba aqui, galera, ó Positivo Q57 LGA 1156 Se não me engano É, isso mesmo 57, 56 Aqui, ó Tem uma H310 de oitava geração Que tá com uns pinos amassados Uma IPM H61 aqui 1155 Uma FM2 Mais aqui Pra botar um A10 aí, ó Isso aqui é boa, cara Essa aqui B150 Aí, ó Já é uma 51 Sexta e sétima geração E essa aqui é uma B85 Quarta geração Esse tá vendendo A 100 reais Tá com 12 12 2 GB 1667, galera 1155 Valeu Quarta geração, então, né Isso aqui Quarta geração Não Não 155 1155 Ah, 1155 Então é uma B75 É, B75 Ah, tá Pensei que era B85 Já tem pra Já tem Eu peguei uma dessa aí aí, pô É, 1155 1155 Tem não Tem quanto que tá, pô É, 1155 Tem certeza É, 1155 Te garanto Olha aqui Compara o soquete aqui, ó Dessa placa também Caso você Tiver na dúvida Ah, coloquei 1150 Tá, B75 Essa daí DRH81 Os LEDs Tá tudo 81 é 1150 É, 1150 Isso aqui Quarta geração Vamos caçando aqui, galera Tinha umas placas aqui, ó Rafael, tá dando uma olhada aqui, ó Ah, ele tá amassado não Brasil PC, né Eu vi pelo slot aqui, ó Eu olhei ali 81, pô É, o slot é lá em cima, assim, ó O chanfro, né 81 é quarta geração Já olhei logo 81, filho Aí Eu vi logo aqui, ó H81, filho Eu olhei pelo chanfro aqui Que é lá em cima É Eu não tenho desse de novo Ela é boa aqui, ó A fonte dela é normal Dá pra botar aí outro gabinete, tá ligado? Tudo em pé, ó Tira a antena Tira a antena dela aqui, ó É Tira a antena projeitinho Que ela vai ter até o Wi-Fi já É Ela tá olhando aí, pessoal, ó Pega a frente do gabinete, cara Leva com tudo Você vai querer ver que sim Com tudo Tá sem a tampa lateral? Tá sem a tampa Você esquivocou um nasce com a Nasce, nasce virado pra lua Pensa que tá Ai, tem um folha aqui Bonito na frente também É É Tudo teu, Bocão? Aí, pô Pra puxar E abriu Tudo nosso E esse aí tá sem fonte, né? Sem memória também Aquele vídeo tá até agarrado aí Ah, meu Deus É, doozinho Tá sem processador E o outro? Esse aqui tá sem processador Deixa eu fechar Tem que ver Tem que ver se tá o processador aí Pegar a chave aí Ih, tá com alguma placa de vídeo? Alguma coisa? Eu vi uma placa de vídeozinha caída aqui Não, 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 é aquele lá Carrega uma fonte Da Cule Master, mano 150 Semimodular Caraca Vai aí, viu Esse aqui vai ser o meu É, a placa de vídeo 80 Plus, bronze aí Da Cule Master Tem que abrir, não tô conseguindo abrir Bota fora do carro Não, não, não Bota aí dentro mais não Não Peraí, peraí, meu Deixa eu botar esses cabos sata aí dentro Deixa eu botar esses cabos sata aí dentro Puxa aí Puxa aí Puxa aí Puxa aí Puxa aí Puxa aí O bocão pegou tudo isso aqui Outra fonte aí Não, tá parafusado aqui Não, tá parafusado aqui Não, tá aí Chave aí Tá com chave? Tá É outra fonte também? Caraca, galera Olha aí Mais um com fonte Mesma fonte Vem nesse gabinete aí Aquele lá eu vi que estava sem, mano O bocão pegou três servidores aí É, galera Olha aí, olha Servidor, mano O Zium É um 6 barra 12, galera Frequênciazinha de 2,600 e pouco Caraca, no turbo Levaram a placa de vídeo Receba O pneu está desenrolando aqui Tá o bocão aí, ó Cadê a placa de vídeo, o vagabundo? Será de placa de vídeo? GT? Não, pode pegar não, pô Pode pegar não Pode pegar não Pode pegar não Pode pegar não Vou pegar a placa de vídeo mesmo, Chandão? Não GT, pô Vai me dar GT Se é uma GTX, eu te peço Não me dá GT, tu quer me dar Pô Eu estou lá dentro? Aí, tá aí, galera Caraca, três servidores aí, cara Pega nesse aqui Vamos lá Bota o parafusinho dele Vamos lá 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 O Dinei vai levar onde, Dinei? Vai lá Ganhou Ganhou um Ganhou um 50 reais 50 reais 50 reais 50 reais Para mim, é de graça Mas ele não me deu Vai rolar madeirada nele Ah, claro, pô Né, Bocão? O Bocão vai me dar Uma parada boa, né, Bocão? Pô, mané Vou o barulho ali, mané Não era que tem banheiro ali Não é Os dois Padreta aí Essa boa é papel Não, não é Não, não é Isso aqui, ó Isso aqui, ó Não tem água, não Tamo indo, tamo indo Não, meu Caraca Fontezinha novinha De 750 watts Bocão pagou aí, ó Merreca Nos três PC Tem memória aí, não? Gastou nem Nem 150, direita O Bocão vai pra Niterói assim, ó Aí Ali Caiu uma parrule aí, mané Atrás Subindo É fonte, é fonte Não, tem uma Aqui, ó Olha aqui Saiu ali, ó Olha aí Olha aí Esse gabinete Ele tem que colocar a máquina aí, né O Ginei tá tirando ali, ó O Ginei tá tirando Vou apontentar no servidor Porque esse O servidor é 775 775? O servidor de casa é 775 Você vai dar um pulinho Com 13,6 mil Mas você lidou, cara Só fica ligado pra guardar Eu pedi um ano pra ligar aí Nessa plaquinha É um ano lá o que era O que é que é o que é o que é? Pessoal, são exatamente Quase 6 horas da manhã Ibocau, vou ter aquela 13,6 mil Que tá com você O creio tá aí na feira Miserável Acabei malando Acabei malando Cheio de servidor na feira O cara tá trazendo servidor pra feira Mas hoje tá bom Hoje tá maneiro Hoje tá maneiro Servidorzinho Tá brincando, né Meu primeiro servidor Meu primeiro servidor Primeiro o que, Ibocau? Desse ser mentiroso Já pegou uns 13,6 mil Bichado aí da feira Já pegou uns 13,6 mil Bichado da feira Tá aí Tá aí A galera tá aí Foi, foi, foi Aquele lá foi pesado Aquele lá Como como olhou Caraca, o Xandão pegou ali O servidor do Zil Do Zil Tô com ele até hoje lá em casa Ninguém quer saber do Zil Caraca, o Zil que eu pego Ninguém quer saber Tô com o Zil X99 X79 R$3,56 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 Vai lá vendo Menos de R$100 Tá aí Tamo indo Tamo indo A feira tá aí Deixa eu botar aqui Fica bem montadinho Muito bem montado GX GX aí Pô, tem uma dessa aí R$5,50 Tá novinha isso aqui, Bocão Novinha mesmo Novinha Mais nova que a outra É, mas lá Era uma daquela Ah, e quem foi o caçador de vez aí Tá, Bocão, tá com uma cara de sono Ainda consegue pegar a sereia do bolo Na nossa frente ainda Não tinha jeito não, mulher Tava Tá, Bocão Olha aí Tá, Bocão Valeu, pô Mais dados aí Tive essa M3 M3 mais aí, ó Vou botar um FX Foi feito o reparo aqui já Tive essa dose Pega essa A M3 mal Tem aqui Tem essa aqui É quebrada aqui Vê se tem alguma trilha rompida, pessoal Aquela lá Tava com a trilha rompida Aquela lá do Ela tava lá dentro da caixinha Tava com a trilha do áudio Saiu um capacitor aqui Quase que eu levei É um levável e as trilhas rompidas Embaixo A M3, dá pra botar um Feno Tem mais alguma? Essas duas aí NPM H61, ó Isso aqui tava com pente Tinha um G640 Tem um HDMI Tem um G640 Tem um negócio de esconder Ah, são duas Filho, são duas São duas Poeira essa aqui, ó Poeirinha Essa eu peguei 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 PNH61 É 1155 Tá pedindo quanto? Mas fala aqui 30 É 30 mil reais de cada placa Caramba, tem que desamassar aqui USB, ó Acho que foi dar uma porrada Deu uma porrada Mas tava pra desamassar É, tava dentro do... É assim mesmo Tá ligado? Bateu aí Mas dá pra desamassar Só pegar um negócio Entortar e tudo HB1 Da MSI Tá participador Galera, ó Tão vendo umas plaquinhas aqui, ó Da EUP F1 Essa aqui tá com uma 8, né? Uma 8 13800 Mas aí, ó Tá comido aqui Uma parte do processador, ó Mas acho que não sei Se interfere alguma coisa, ó Mas infelizmente Tá sim É um galo, né? É DDR3 Não falou que era 300 Ou tem que trocar o líquido Pra mim Pra mim é 30 Qualquer um DDR3 é um galo A de trás é 30 Ele mora em tanto grande Ele mora em tanto grande Ele mora em tanto grande É a 356 Na casa dele é o Carlinho É o Anderson O galerão Ele mora em tanto grande Vem pra cá Ih? Ó, esqueci Aí eu levo Aí galera É uma StrikeX, ó De 500 watts aí 80 Plus Bronze Da Aerocall Tá com a maca aí 90 reais, vai Alguém vai Eu tô fora Ele tá fora Tu tá fora, não? Não dou nenhum Tamo aqui, ó Rapaziada já viu Aqui, ó Dois pentes de 4GB DDR4, né? Um da MarkVision E outro da Kingston Receba, cara Tem umas pentes aqui também DDR3, ó 4GB Mas os pentes também Surrado pra caraca 4GB É só matado Ela tá rompida, não Vai, vai, conversador Tá rompida, não Tá só arreinado Só A tira tá rompida, não Essa aqui é igual A da 61 A chinesinha Os homenianos Vários modelos Essa coisa, né? Tá pensando em não só o i5 aqui já é melhor que o i3 é legal h270m sétima geração José tudo marcada já mais uma eu tem uma aqui h110 amassada 6 e 7 geração não tive essa da Asus aqui que é do Elbils não amassada só que é amassada essa aqui da Asus é boa vai fazer um overzinho na memória mas também já tá marcado tá marcada já muita oxidação no cristal tem muita oxidação essa da Gigabat aqui tem um aparelho agora novos não vim com essa entrada a entrada pra fone é tudo tipo cerco aí a gente tá procurando o modelinho dela o PCzinho aqui ó o PCzinho aqui ó FM2 da Asus Rock 4 GB tá com a A4 4 mil fonte fonte fontezinha simples tá bem encardido e receba 30 mil reais veja bem eu vou mostrar pra vocês o que vê o Pega Ratão aí Cláudio tu que é sinistro vamos ver se o Cláudio vai ver o Pega Ratão olha na placa Cláudio Cláudio tá olhando a placa vamos ver se ele vai achar o Pega Ratão achou o Pega Ratão isso aí filho 70 mil reais vai vai não vai não tá na caixa carbonizou já era misturou com a PCB explodiu tua casa mas é isso 775 Procriano galera aí ó a caixa de uma placa gigante caraca nossa nem 1 GB e a DR2 também 1 GB nem 1 GB é de 512 DDR3 não é isso? não é é? não não o rapaz que passou levou a tarra na caixa? mira 5 ainda aqui mano se não levar vem outro e leva é filhão aqui é aqui tem que ser não pode dormir no ponto aqui tem que ser ligeiro né é é eu vou dar uma volta depois eu volto aí aí já era já levou uma volta aqui o cabra tem que ser ligeiro caramba pesada galera essa placa aqui mano pensa pensa devagar aqui DDR2 é verdade 66 768 é verdade não sei pesado hein e aí galera finalmente em casa depois de uma caçadinha na feira do rolo isso é a procura dessas belezuras é galera infelizmente aí hoje eu só risquei naquele PCzinho como vocês viram ali no PCzinho 30 mhz galera ó paguei 30 mhz no PCA4 4.000 né tava lá o processador a 4.000 mais uma placa-mãe FM2 um patch de 4 gigas uma fontezinha só faltou HD galera é 35 eu falei caramba tá beleza não patua 30 30 vai 30 todo sujo todo sujo de poeira aí eu até deixei deixei o nosso parceiro Claudio levar lá pra assistência dele é mas é isso tamo junto Rafael muito afubado tem que aprender muito ainda saiu pegando vários ratão e o ratão galera falou que foi ligar a placa mas lá estourou pegou fogo lá e o caralho é complicado os ratos galera os ratos também tem valores os ratos também tem valores pode ser barato pode ser caro e aí é complicado mas pelo menos ele pagou barato galera pagou barato aí pagou duas placas 1.55 né por se não me engano acho que 50 quanto ele chegou a gastar mas não tá ruim não tá bom tá bom é eu fiquei só nesse kit aí se o kit tiver ruim o Claudio vai dar jeito ele é técnico mexe pra caraca vai sair um videozinho de rebalho também lá na assistência dele top pra caraca galera top pra caramba então a galera que vai precisar de serviço de rebalho essas coisas reparem o notebook reparem o placa-mãe ponte espero esse vídeo sair do rebalho que eu vou deixar o contato dele na descrição aí vocês entram em contato então é isso finalizando o vídeo aqui caçadinha eu gostei pra caraca o bocão muito cagão o bocão meu Deus do céu muito sortudo na hora que eu tava lá do outro lado a mulher ria os PC do outro lado na hora que ele tá passando ele catou pegou 3 servidores por 45 reais cada um e cara muito bom o processador 6 barra 12 só que cada gabinete cada PC completo daquele ali tava faltando um processador mas tava com um cada um era dual zion mas pelo menos cada gabinete ele tinha um processador tinha uma fonte fonte 850 watts a outra era 750 tinha um que tava até com pente de memória de 8 gigas cara top demais galera muito top aí o bocão deu a sorte aí pegou aí o Diney foi lá comprou dele também maneiro maneiro foi top vocês já estarem eu me divertindo aí né botei é assim galera caçadão na feira é assim a gente acha lá caraca chuba vamos lá vamos gravar a gente grava e outra coisa o bocão tá me devendo o bocão não se esqueça de mim que tá me devendo mas é isso esse foi o vídeo de hoje galera infelizmente aí não peguei nada assim de tom exorbitante aí agradecer aqui ao mano Leandro o inscrito Leandro comprou lá testou aí me deu tecladozinho da Dell vou mandar na bancada que o meu tá falhando pra caramba mas é isso tamo junto um forte abraço aí pra vocês não esqueça de deixar o like aqui embaixo comenta aqui o que vocês acharam valeu a pena aí os servidores valeu a pena aí os 1155 valeu a pena alguma coisa comenta aqui embaixo ah eu achei não eu teria pego aquela placa 1155 cara aquela Z77 mano nossa o rapaz falou que tava funcionando galera preço bom preço não é ruim 180 preço bom deu garantia falou que tava funcionando se quiser se tivesse ruim poderia voltar na semana que vem que ele ia devolver o dinheiro entendeu quando o feirante faz isso galera até eu já comprei várias coisas com ele já dei bom também quando eles falam tá funcionando garantia agora esse aqui não tá funcionando não garantia é isso então pra galera que tá começando a ir pra feira aí ó pega a visão filhão pega a visão mas é isso tamo junto um forte abraço um bom final de semana a todos vocês e receba tchau